Oi pessoal, tudo bem? Olha o Léo Ribeiro aqui de volta trazendo mais um vídeo pra vocês. Vocês pediram pra mim voltar com resenha de perfumes e eu estou aqui de volta trazendo mais uma resenha. Dessa vez não é de perfume, literalmente falando, mas de uma Delcolônia que eu não conhecia essa marca e muito menos essa fragrância dessa linha. A marca é da Fitoderme. Vocês já ouviram falar dessa marca? Eu vou mostrar pra vocês a caixinha de um dos produtos que a marca colocou aí no mercado. Olha só, esse aqui é a Delcolônia que eu vou falar pra vocês hoje. Apaixonada, a Delcolônia é da Fitoderme. Tem esse símbolo dessa florzinha aqui que eu não me lembro bem, acredito que seja uma folha de uma árvore. Já vou mostrando pra vocês, olha só que bonita essa embalagem, essa caixa. Vem com o coração aqui todo prateado. Aqui tem algumas flores, eu não sei dizer se é a tuberosa. E aqui na caixinha vem escrito o seguinte, A Delcolônia apaixonada possui uma fragrância frutal com fundo almiscarado que interpreta toda a paixão e romantismo da mulher. A apaixonada foi inspirada em mulheres românticas e sedutoras. Como eu sempre digo aqui nos vídeos anteriores meu, eu não distingo muito perfume feminino somente para mulheres e para meninas ou perfume masculino somente para homens e para meninos. Eu acredito que perfume não tem sexo. Se você gostou do aroma, se você gosta de uma dessas notas ou do conjunto todo, por que não você usar? Compre, use, pois primeiro quem vai sentir esse aroma, esse cheiro é você. A brinda caixinha, o que eu achei super legal com a preocupação com o cliente que vai ter, vem tipo um folder mostrando, olha só, um folhetinho mostrando mais os produtos que a linha oferece. Mostra mais outros perfumes e aqui atrás, olha, os bares Splash, que a marca também distribui aí. O primeiro lugar que eu achei esse perfume foi nas lojas da Renner, uma loja que vende roupas, acessórios, que também vende perfumes. Até então a Fiorut eu descobri lá. E essa fitoderme eu também conheci lá. Falei, eu vou ter que comprar. Sabe quanto que é esse perfume de 100 ml, ou melhor, essa delcolônia? Eu até guardei a embalagem para mostrar para vocês. Olha só, por apenas R$19,90. Ou seja, com R$20,00 você vai comprar uma delcolônia de qualidade ou não? É sim de qualidade. Eu vou mais falar dele para vocês. Olha só esse frasco, que bonito. A tampa, olha só, eu vou abrir aqui para vocês, vem também com o símbolo daquela folha que eu falei para vocês, que é da marca, achei muito legal. O borrifador dele é bem tradicional, me lembrou aqueles perfumes pequenos que a Jequiti oferece hoje em dia aí em sua linha, que o Silvio Santos faz até propaganda aí em seus programas. Esse perfume pode ser usado pelo adolescente, aquela menina adolescente que gosta de um perfume mais suave, pode usar tranquilamente, mas também vai fazer um efeito super positivo para a mulher, para o homem que queira usar também esse perfume sentindo um cheiro gostoso. Aqui, ó, impresso o nome da marca, fitoderme, com a folhinha também. Não vem escrito o nome do perfume aqui, a não ser que esteja embaixo aqui, ó, com um adesivo. Mas dizem que perfume chique não precisa estar impresso o nome em seu frasco. Esse perfume vale a pena comprar, esse perfume projeta, esse perfume tem uma fixação boa. Primeiramente, olha só, o spray dele, ó, é muito bom. Então, espalha bem essa Delcolônia. E o cheiro é sensacional. O cheiro me surpreendeu pela qualidade. Por ser uma Delcolônia, por apenas R$ 20,00, e olha só que tem sites aí, por exemplo, a Época Cosméticos, que você acha até por R$ 15,90. A qualidade você fica meio que suspeitando, meio que com o pé atrás. E eu fiquei admirado com a qualidade que essa Delcolônia passou. A tuberosa está lá, está lá, sobressaindo, já chega mostrando presença. Depois, vem uma junção ali, frutal, e lá no finalzinho, sai um pouquinho do aroma de amadeirado. É isso mesmo. As notas dele, então, tem a tuberosa, um frutado e amadeirado. Ou seja, no começo, vem a tuberosa mandando ver. Lá no meio dele, vem um frutal, um mix frutado muito bom. E no finalzinho, um amadeirado bem leve e bem gostoso. Então, se você está aí procurando uma Delcolônia de uma boa procedência, de uma boa qualidade, compre esse Apaixonada da Fitoderme, que é muito bom. Tem a Sensual, se não me engano, Sensual, Sedutora. Tem outros produtos dessa linha da Fitoderme também em Delcolônia. Eu senti, eu gostei mais ou menos, não sei dizer se é por causa das notas, mas o que me deixou apaixonado foi o Apaixonada dessa linha da Fitoderme. E que eu tive que vir correndo indicar para vocês. Porque uma coisa barata e boa, eu não posso deixar meus inscritos sem saber dessa novidade. Eu não conhecia essa marca. Se você conhecia essa marca, ou conheceu a partir de agora, por um pouco tempo aí, me diz aí nos comentários para eu saber mais sobre essa marca. Porque pelo que eu vi, tem outros produtos sem ser dessa linha, desses frasquinhos assim. Mas eu não sei dizer se a procedência é boa. Tem um perfume, se eu não me engano, chama Vulcano, masculino. Me lembra muito, me lembrou bastante o Amília, que eu senti ele na minha pele, na Rênia. Então eu fiquei sim surpreendido, porque o preço dele também é muito bom. Se eu não me engano, é uma faixa aí de R$40, R$39,90. Leonardo, a fixação dele fica em média quantas horas no seu corpo? Gente, ele fica de 3 a 4 horas a fixação dele em mim. Uma Delcolônia, você tem noção? E a projeção vai 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas tranquilamente. As pessoas que estão ao seu redor, vai sentir o cheiro gostoso, agradável dessa Delcolônia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de clicar no dedão aí embaixo para ajudar eu aí, nesse processo de vídeos no YouTube. E se você tem Snapchat, me siga lá, é Identidade Léo. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva para sempre receber em primeira mão todos os vídeos que eu estou postando aqui no canal. Até uma próxima, tchau!